Olá a todos. A imagem, o videogame e o sabor do vídeo são únicos no mundo. Vamos ver o que acabou de acontecer. Sear, os gastos são universais? Disse. Yaman disse que algumas coisas serão importantes. Enquanto Sear e Yaman estavam saindo, um casal veio. Ele não podia constatar seu vestido de noiva para que a noiva se separasse. Quando a garota viu Sear, ela pediu ajuda. Não hesite e aceitem Sear. O anel da menina estava em sua mão direita. Sear disse que o anel de casamento foi levado para a esquerda porque o coração está à esquerda. Yaman disse isso a Sear quando estava se casando. Eu não faço nada. Yaman ficou muito surpreso ao ouvir isso. Lembrou-se de que eram casados. Então, esperando, um vestido de noiva dizia sua idade. A garota agradeceu. Yaman disse que era muito importante discutir isso antes. Você vai adorar o que Rustem tem a oferecer. O sino tocou. Rustem balançou a cabeça no pescoço de Volkan assim que a vida se abriu. Ele disse que estava deixando Istambul imediatamente. Rustem resistiu. Volkan deu um soco. A Flor chorou no jardim. Yaman o viu de longe e foi embora. Flor, necessidade. Ele disse que queria incomodá-lo. Flor, não estou chateado, senhor. Zinha, esta é a primeira vez que alguém me compra um presente. Eu estava me perguntando, eu não estava me perguntando. Este é um velho bonito e bonito. Ali e Doigu também se aproximaram da casa de Rustem. Arrombaram a porta e entraram. Você endireita suas armas. Ser é muito hospitaleira em vestidos de noiva. Não posso entrar em detalhes como esse, disse ele. Então ele não disse uma palavra. Ele buscou justiça. Coloquei suas roupas no seu quarto. José ficou muito feliz. Minha tia me disse mais cedo e ela fez isso com ele. Escrevendo para ele. De forma alguma quero transmitir que recomendo que a mãe fique inativa. Então depois que ela começou com seu vestido de noiva. Yaman foi lido. Mas quais são suas intenções sobre a Yusuf? Quando Yaman viu-se ir, ele foi embora. Ele abraçou a cintura dela. Você parece ótimo. Tudo dito melhor. Se virou-se com raiva. Ele nunca mais vai fazer isso comigo. Como você faz todas essas coisas incríveis. Seu anel para que Yusuf não fique triste. Por favor, não faça mais isso. Estou aqui por Yusuf. O que costumo fazer é adequado para o meu sobrinho. Ele nunca é como o velho, mas é como tudo para ele. Porque você está vindo para mim. Ele é casado com você, senhora. Mas agora você é uma estranha para mim. Então veio a garota do vestido de noiva. Yaman ficou bravo e foi embora. Antes deles estava Volcán. O que eu disse? Volcán no rádio. Aproximei-me, mas não conseguia andar. Não devemos olhar aqui, disse ele. Doigo disse que sim, Volcán está certo. Ali ligou para Ibu. O sinal do telefone está ligado? Ibu disse que sim, mas agora é um problema, depois te aviso. Ali, vou dar uma olhada. Quem disse? Quem disse, controle da casa? Volcán escondeu o homem no armário. Searia e a mãe voltaram para casa. José correu para parar. Diga-me o que, disse ele. Yaman disse à sua tia para me dizer que eu tinha um emprego e ela foi embora. Os ingressos começarão mais tarde. Neslián, você é café? Disse. Yaman disse que não tem ninguém na minha mesa, sabe? Neslián ligou e encontrou o bilhete. Yaman se desculpou. Yaman disse que lieste post-a esta manhã. Para sonhar mais uma vez. Eu me sinto chamado em casa. Volcán, por outro lado, é o não registrado que não pertence a alguém. Ele colocou o armário para não ser pego por Duygu. Ele disse que não encontrou nada de Ali. Duygu e Volcán disseram, também não encontramos nada. Yaman ligou. O sinal de Ali ainda está vindo. Pode ser um separador oculto. Estamos indo para a mina de carvão, disse ele. Volcán pegou o seu corpo. Telefone e bloqueado. A emoção estava apenas conectada. Volcán disse que deixou cair o telefone. Duygu disse que perdemos o homem então, mas superamos isso. Yusuf e Seer estavam conversando. Seer disse, você terminou com os seus piolhos? José tem outra coisa. Ele disse empate. José foi para casa. Nesliã pousou naquele momento, e Justiça perguntou o que aconteceu. Deixei Nesliã em Yaman com raiva. Viaja com a sua passagem, e ele disse que quer verificar o quarto pela manhã. Ele se apresentou à cidade e saiu. O bilhete é muito cuidadoso. Palavra errada, eu não sou certo para ele, eu estou incomodando sem motivo. Ele também disse que o mundo só me falou do meu carro. Seer viu uma imagem em sua cabeça. A Justiça chegou. Seer perguntou quem ele era. Sua mãe, Yaman Bey, me pediu para cantar. Ele disse que era a única foto e que a moldura pertencia a Yaman Bey. Duygu disse a Ali que Volcán havia encontrado o telefone do homem. Quando Ali quis dar uma olhada, Volcán nos disse para não contaminá-lo com nossas impressões digitais. Ao sair, encontrou um número escrito na porta de um apartamento. Quando Ali leu a nota, Volcán e Aldo me escreveu e escreveu um número. Volcán disse que às vezes a coloca no carro. Seer perguntou se eu deveria me desculpar. Foi quando Sanger chegou. A senhora Seer disse lixo igual. Eu trabalho duro para lembrar e ser feliz. Usei a minha aliança de casamento para que o Zuf não ficasse chateado. Deixei-lhe um bilhete e disse-lhe, mas ele não o viu. Por isso o tratei mal. Como você se sentiria se a velha Dawn soubesse que ela foi perdoada? Sanger disse que o faria feliz com dons espirituais. Duiguli e Volcán foram jantar juntos. Sará estava na cozinha. Eu já tinha começado a fazer o bolo de limão. Mas ele não conseguia se lembrar da receita. Enquanto o Zuf fazia isso, a equipe o seguiu. Ele disse para começar com o ovo. Neslihan e Adalete também ajudaram o Seer. Espero que eu possa, disse Seer. Neslihan disse o que quer que você faça, minha filha está certa. De repente, Yaman entrou na cozinha. Ele disse que era fácil. Sanger Seer Anin disse que estava fazendo um bolo. Yaman disse-me manda um café. Quando Yaman saiu da sala, não cabe a mim interferir com Sanger e Manbei. Ele te tratou mal, pensando que você estava lendo as notas tacanhas de Seer. Achei que você gostaria de saber, disse ele. Depois do jantar, Volkan disse que era problema dele e foi embora. Ele beijou Dungu quando saiu. Seer colocou uns biscoitos no forno. Volkan foi novamente à casa de Rustem. O homem não estava no armário. Onde diabos ele está soprando? É uma reta. Se ali intervir, as coisas vão sair do controle, disse. Então ele pegou o telefone para esclarecer as evidências. Então ele foi atrás de Rustem. Ele também fez Carni-Aric para Seer e Amã. Espero que eu possa fazer como antes, disse ele. Neslihan removeu a religião suja do quarto de Zia. Havia uma foto de K'nai em algum lugar. Seer a viu e a levou. Quem disse isso? Quando Yusuf viu isso, minha avó foi para terras distantes para tratamento. Ele disse que era minha única foto. Aqui chegamos ao final do capítulo, meus amigos. Você acha que Dwego e Aliv ou Alkan revelaram seus planos? Seer será capaz de conquistar o coração de Amã depois que ele fez isso com Amã? Comece ou jogue. Chegamos ao final dessas sessões. Pessoal, não se inscreva em mais vídeos e ative as notificações. Obrigado por assistir. Cuidar. Vemos outros vídeos. Adeus, Deus.